4 ovos, 200 gramas bacon, 250 gramas de linguiça calabresa, 4 colheres de óleo, 2 cebolas, 2 xícaras de feijão, pimenta dedo de bolsa, cheiro verde, farinha de mandioca, frita o bacon, frita a linguiça, acrescenta o alho e a cebola, a pimenta, misturar 4 ovos, o feijão precisa ser cozido ao dente, misture o couve, misture a farinha de mandioca sem deixar ficar muito seco, e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí